E aí, você é novo aqui no canal? Então já aproveita e se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações e saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Já aproveita e dá um gostei nesse vídeo, comenta, compartilha e curta a página no Facebook. E se você quiser saber mais, é só acessar o blog do canal. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Estante Digital eu vou falar um pouquinho sobre literatura brasileira. Na verdade eu vou falar sobre José de Alencar, que foi um dos autores brasileiros que mais me encantou, que fala de romance e principalmente que me agradou devido a época em que viveu e a forma como ele escrevia. Para quem não sabe, além de escritor, José de Alencar era político. Formado em Direito, foi deputado estadual do Ceará, ministro da Justiça e se candidatou ao Senado do Império. Mas não foi escolhido devido a Dom Pedro II acreditar que ele ainda fosse muito jovem. Uma parte notória da sua vida política foi quando o ministro da Justiça, durante o Segundo Reinado, defendeu a escravidão no Brasil. José de Alencar tornou-se redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro em 1856, onde publicou como folhetim o romance O Guarani, conteúdo que agradou tanto o público quanto a crítica. De acordo com uma história nunca confirmada, seu primeiro filho poderia ter como pai o autor Machado de Assis, o que para alguns daria respaldo ao enredo principal de Dom Casmurro. Uma das características mais marcantes de suas obras era o nacionalismo, com histórias que mesclavam índios, lendas, mitos, festas e tradições religiosas regionais, além de narrar a burguesia fluminense do século XIX. Entre suas obras de destaque estão 5 Minutos, A Viúvinha, Encarnação, Senhora, Iracema e o famoso O Guarani, que serviu de inspiração para o músico Carlos Gomes, compor sua famosa ópera que levou o mesmo nome. O que mais me encantava na leitura de José de Alencar na minha adolescência era o português da época, e apesar de ter lido apenas os seus romances, confesso que me apaixonei pelas suas histórias. Falar de José de Alencar aqui no canal é abrir espaço para algumas das inúmeras obras que compõem a literatura brasileira, dando início às primeiras leituras que fiz por vontade própria na adolescência. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita que tá na hora e não esquece de ativar as notificações clicando no sininho. Comenta, compartilha, curta a página no Facebook e acesse também o blog. Todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho